Beleza, vamos lá então. Procurador, boa tarde. A pergunta é nessa linha, quer dizer, a Lava Jato continua com toda a força, houve ou não algum tipo de perda nesse sentido e se houve perda, quem é que está enfraquecendo deliberadamente a operação mais famosa de combate à corrupção do país? Olá Constantino, olá demais colegas, olá, uma boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan, é uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui na Jovem Pan. Agora, quando nós olhamos para a Lava Jato, a gente pode olhar ela como operação contra a corrupção ou como um movimento mais amplo, uma onda anticorrupção que fez parte da sociedade brasileira. Quando nós olhamos essa onda, nós vemos que ao longo dos últimos 12, 18 meses, houve uma série de retrocessos, retrocessos jurisprudenciais com decisões como aquela que proibiu a prisão em segunda instância, houve retrocessos legais como a lei que veio coibir abuso de autoridade, mas tem algumas regras que podem ser usadas para inibir a atuação de autoridades contra a corrupção, atuações legítimas. Vimos regras serem aprovadas no projeto anticrime, que acabam também amarrando o combate à corrupção em vários pontos. E agora, o que nós vemos são riscos de retrocessos institucionais, que os arranjos institucionais e forças-tarefas que foram usados para combater tão bem a corrupção ao longo dos últimos seis anos sejam desmantelados. É esse o risco que nós vemos no momento. O trabalho na força-tarefa continua firme, agora é claro que o nosso trabalho não tem mais a visibilidade antes. Por que não tem? Porque, embora nós continuemos a oferecer uma série de acusações por corrupções e desvios de muitos milhões de reais, só neste ano foram nove, no último ano foram vinte e nove, no último ano a gente teve um número recorde de devolução de valores para cofres públicos de 1,6 bilhões de reais, nós estamos negociando uma série de acordos multimilionários de devolução de recursos. Apesar de tudo isso, a força-tarefa não tem mais tanta visibilidade, não está no lofote. Por quê? Porque depois de algo imenso, as coisas mesmo grandes não chamam mais tanta atenção. Além disso, hoje a Lava Jato não investiga as pessoas de que dependem as decisões políticas e econômicas do país. Por quê? Porque o objeto dela é a Petrobras. As pessoas envolvidas nesses crimes já passaram na política, já não estão mais em posições relevantes de poder. Isso tudo tira visibilidade, mas não a importância, a repercussão social e a importância de responsabilizar pessoas que praticaram graves crimes de corrupção e a importância de recuperar o dinheiro desviado. Boa!